Olá, galera do YouTube! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui, gente. Eu vou estar reiniciando aqui. É... O PHXD. Eu vou estar... É o que eu queria... É o agora... É o... É... Que eu ganho um telefone novo. E aí agora eu vou estar postando um vídeo nele. E é a primeira vez que eu vou jogar nele. Então, vamos lá. Oi, gente. É, gente. Meu irmão, tá aqui. Vamos lá. Ele sempre esquece de mim. Ó. Parece que você tá sem internet. Não, entrou. A internet tá toda. É assim mesmo. Vai. Entrou. De cara já ganhei mil moedas. Escolhe um aninho. Duzentas gemas. O raio. Escolha o cabelo blindado. Não, mas tem que pagar assim. Aí o cabelinho. Eu vou colocar esse. Eu vou colocar esse aqui. É de calça, né? Não posso ficar sem calça. Vou colocar essa. Então, pra não combinar muito. Não dá fone não. O sapato não colocaram. Aí. Estou completo. Pronto. Apelido vai ser... Espera. Espera. Não use seu nome verdadeiro. Tá bom. Vou colocar... Mi... 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 An... Trinta zero set. Será que eu vou entrar? Entrou. Ah, porque não tem. Gente, eu vou cortar aqui o vídeo. Caso que eu vou assistir pra ganhar cem reais, já volto com vocês. Deixa eu colocar isso assim. Pronto, gente. Eu ganhei aqui mais cem reais. Travadinho. A gente vai... Vou entrar aqui pra gente ganhar um pet, né? Por causa... Ó, vou ganhar um pet. Olá, amigo. Tenho um presente pra você. É um pet pot. Dentro dele há um pet que vai nascer um em breve. Existem diferentes pet pots. É muitas espécies para descobrir no mundo do PK-XD. Mas, em si. Aqui está seu pet... Primeiro pet pot. Seu pet pot está em frente de sua casa. Não cuide bem dele. Volte aqui depois para comprar outros pet pots. É, vamos lá ver o meu pet pot. Vamos lá ver o meu pet pot. Vamos ver ele há... Depois ou agora. Olha, compra aberto aqui que é mais rápido. É mesmo. Ah, já está ali, gente. Eu vou voltar para vocês. Gente, sempre que eu quero ver um vídeo só um lá. Vocês viram? Não sei se vocês viram. Não, Antônio. Aquele vídeo lá, sem querer, eu apaguei. Eu fui postar. Gente, eu vou estar decorando a casa aqui, ó. Não, não. Ah, já ganhei mil reais. Ó, estou com dois... Ó, vou primeiro começando a colocar um sofazinho aqui assim, ó. Não estou fazendo aqui assim, ó. Ah, agora eu coloco um tapetinho aqui assim, ó. Não. Vou chegar um pouquinho mais assim, ó. Agora eu coloco um tapetinho aqui assim. Assim. Eu pego... Não, esse rosa não. Esse aqui. Eu coloco aqui, ó. Não, não vou usar esse assim. Eu vou estar usando esse quadro aqui, por enquanto, como eu não tenho televisão. Vou fingir que isso aqui é uma televisão. Ah, poxa, eu esqueci. Vou colocar. Aí. Aí, esse aqui eu vou colocar... Não sei, esse aqui eu vou deixar para depois. Vamos ver se tem mais alguma coisa para colocar aqui. Olha, então vamos pegar uma geladeira aqui. Mas isso não é uma geladeira, é um armário. Não, é uma geladeira. Tem uma mesa também. Uma mesinha. Estou ficando igual aquela casa que você fez. Mas está muito diferente. Uma cadeira. Gente, meu irmão, ele parou de jogar para o vídeo. Porque é... Diz para todo o celular da minha mãe. É, eu jogava lá. Olha, 50 reais. Para comprar. Isso aqui vale a pena. É muito bonitinho. Eu gostei. Vai comprar. Comprei. Não, vou querer comprar uma... Aí. Comprado. Vamos ver se tem mais alguma coisa que vale para comprar. Sim. Muito caro. Vamos ver como que ficou. Agora eu vou comer um... Não sei nem o que que é isso. Um sorvete, sei lá. Um hambúrguer agora. Parece um... Um sor... Vocês já comeram um sor, gente. É muito bom, né? Aqui em casa tem. É só um. Vou ver nos compartimentos de cama. Olha, tem uma cama de graça. Ela coloca duas camas. Aqui no nosso quarto... Aqui no nosso quarto tem duas camas, não tem? O Miguel está fazendo a nossa casa. Não, a nossa casa não é assim. Mais ou menos, né? Na nossa casa tem dois andares. Como que ela pode ser? 70, gente! Não, não pode. Ué, oi, gente. Meu irmão, ele vai juntar muito dinheiro para eu comprar uma casa de dois andares. Vou. Vamos para a cadeira. Aqui no final, duzentos e... Duzentos e... Duzentos e reais, não. Vamos para a pintura de fora da casa. Muito... 20 gemas. Não, eu não quero gastar todas as minhas. Não, não compro. A vermelha. Por fora, eu gostei. Gente, mas tem uma loucura que eu fiz no... Foi no meu último vídeo, que foi isso aqui. Não, eu não quero gastar todas as minhas. Mas eu não apareci. É, mas eu acho que aquele vídeo lá... Eu acho que eu não consegui postar. Agora vamos para o chão. O chão tem que ser o brancão. Não, comprar também. Eu gosto da casa dessa cor. Não, eu gosto só da parede. Colocam aí embaixo nos comentários. Que cor que vocês mais gostam para a casa. Gente, até agora vocês estão vendo que eu não gastei nem um real. Eu gosto da casa assim. Não, eu não quero sair. É, foi sim. Você tem gente. Então foi o... O primeiro vídeo, né? Arrumando aqui a casa, né? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. Se inscrevam no canal. E ativem as notificações. Então esse foi o vídeo. Já falou e fui. Aperta o sininho e as notificações. Deixa o like, ó. Também tem a dancinha do like. Deixa o like e se inscreva no canal. Eu já falei. Fui.